Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e pra quem não me conhece, eu me chamo Polly, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje, gente, antes de mostrar, né, como vocês já viram aí na capa, os produtos que eu uso e que eu gosto muito, né, e antes de falar sobre isso, eu queria desejar a todos vocês um feliz ano novo, porque sim, gente, eu não gravei nada, já tá uns 14 dias aí, enfim, esse ano de 2023, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, eu quero aqui desejar a vocês um feliz ano novo, com muita saúde, de muita paz, muitas realizações, e que se por um acaso, né, como infelizmente a gente não tem como evitar, às vezes o momento difícil vem, momentos tristes, mas que todos vocês consigam superar, né, consigam seguir em frente. É isso que eu desejo pra todos vocês, e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Então, vamos lá para o vídeo. E essa é a maleta que eu uso pra guardar as maquiagens, pra vocês verem, não é muita coisa, mas são as minhas maquiagens, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Esse pó aqui, eu comprei pela Shopee, e assim, ele foi útil até eu comprar um melhorzinho, sabe? Porque esse aqui foi bem baratinho na Shopee. Se eu achar aqui o preço, aí eu coloco pra vocês. Eu abri aqui pra mostrar, ó, ele é assim. Bem fininho, sabe? Como eu não gosto de fazer aquelas maquiagens tipo reboco, aí eu uso... Tava me servindo esse aqui. Não é lá essas coisas, sabe? Mas tava servindo pra mim. E tem esse aqui, ó. Esse pó. Ele é da Natura, Natura Faces, né? E a cor dele, eu acho que é médio e tem um número, eu não lembro. Ó, a cor é essa. Mas eu vou deixar aqui no vídeo, que eu não tô lembrando, eu vou deixar a cor certinha. Essa aqui. Esse pó. Tô usando essa base, que eu tô gostando muito, porque é a cor certa, gente. É a cor certa do meu rosto, porque parece que eu nem tô usando. Aqui, ó, a cor 19N. Muito boa. Eu não preciso colocar muito. E cobre bem, gente. Eu gostei muito dessa aqui. Dessa base. Tô gostando muito, que faz pouco tempo que eu tô usando. Eu uso... Eu passo com essa esponjinha aqui, que eu também comprei pela Shopee. Essa esponjinha. Foram duas. Aí uma eu uso pro corretivo e a outra pra base. Essas duas aqui. E... Mais uma vez, gente. Ela é feita um mate mesmo. Não fica aquela coisa cremosa. E... Eu tô amando usar essa base da Natura. Muito mesmo. E vamos lá para os batons, né? Eu uso esse aqui, que ele é maravilhoso, gente. Da Eudora. Ó. E a cor dele, deixa eu ver aqui. Tem a cor. É a Pink Peônia. Pink Peônia. Gente. Que... Que batom maravilhoso. Você passa ele, gente. Você pode beber a noite toda. E o batom não sai. É até difícil pra tirar. De tão bom que é. Muito bom mesmo. Eu vou abrir aqui pra vocês verem a tonalidade. Se bem que aqui dá pra ver bem, né? Mas ele na boca fica um pouco mais escuro. Eu vou ver se eu acho uma foto. Pra poder mostrar pra vocês como é que fica na minha boca. Ó. Você vê ele assim, mas ela é mate. Nossa, gente. Você passa. Fica maravilhosa essa cor. Muito bonita. Muito mesmo. Podem comprar. Se vocês gostam de batom mate. E que não saia da boca. Esse aqui é o batom. Pelo menos comigo, eu amei. Esse batom aqui também é muito bom. Ele é da Natura. Natura aqui, ó. Esse aqui, ele também é mate. Ele não dura tanto como o outro, né? Como o rosinha. Mas é muito bom. Muito mesmo. Deixa eu ver aqui a cor dele se tem. A cor dele tá aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Rose. A cor dele é rose. Deixa eu abrir aqui. Pra mostrar pra vocês. É essa cor. Ele é um pouco nude, mas um pouco mais forte, sabe? Ele não fica assim tão cor de boca. Ele fica mais escuro. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele não tá focando? Focou. É muito maravilhoso esse batom. Também. Gosto muito dele. Agora, em questão de não sair, de não sair da boca, é esse. Maravilhoso, da Eudora. Sim, eu falei. Esse aqui é da Natura. Natura. Adoro esse batom aqui pra usar pra trabalhar. Adoro esse batom. Esse aqui é a Avelã, da Eudora também. Muito maravilhoso esse batom. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o famoso nude. Que eu uso no dia a dia. Ó. Muito bonita essa cor pra você usar. E esse aqui, ele não é seco. Ele é cremoso. Porque no dia a dia, eu prefiro usar batons assim, pra não ressecar a minha boca. E fica muito bonito. A cor dele é maravilhosa. É um nude mesmo. Tem esse outro batom aqui, ó. Da Eudora. Esse aqui é mais puxando pra um marrom. Deixa eu ver se tem a cor dele aqui. Tem. Castanho. Opa. Castanho. Imponente. É a cor desse batom. Batom líquido. Deixa eu só tirar aqui. E ele também é mate. Ele é um marrom. Muito maravilhoso esse batom também. Muito bom. Eu tô aqui gravando com a mão. Segurando com uma e mostrando com a outra. Tenho esse batom aqui. Da Boticário Capricho. Da Boticário Capricho. Que eu gosto muito também dessa cor. Eu tô falando pra vocês assim porque é uma coisa que eu uso e que eu gosto. Então, eu tô toda a minha opinião em relação a eles. Pode ser que tenha gente que usou e não gostou, né? Esse aqui, muito bom de usar. Também ele é cremoso, ele não é seco, não é mate. É maravilhoso esse batom. Deixa eu ver se tem a cor aqui pra mostrar. Será que é esse nome aqui? Cremdense. Enfim, eu acho que é com essa aqui. Essa parte aqui que tá falando. Tá? Muito bom também esse batom. Bom, graças a Deus eu não tenho o que reclamar de batom porque as cores que eu tenho e esses que eu comprei eu gostei muito. Esse aqui eu gostei também, mas já tá acabando. Esse rímel da Eudora. Volumaço. Ele é muito bom também. Muito bom. Deixa eu abrir aqui pra vocês, pra vocês verem como é. Eu tô mostrando assim, gente, com detalhes porque às vezes a gente tem vontade de comprar algum produto, alguma maquiagem e não sabe como é a cor, né? Não sabe como é por dentro. Esse aqui, esse rímel, ele é assim, ó. Ó como é que é, tá vendo? Muito bom. Muito bom também esse aqui. Esse aqui, se não me engano, ele não é... Ele não é a prova d'água, tá? Agora, esse aqui, gente, é muito bom. Pelo menos, é como eu digo, né? A minha opinião é que esse rímel aqui é maravilhoso. Ele é da Natura... Deixa eu focar aqui. Natura Faces. E esse aqui, ele é a prova d'água. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha como ele é. Tá vendo? Tá vendo? Gente, esse rímel é maravilhoso. A diferença é que esse aqui, pra mim, é melhor porque eu sudo demais. Então, esse outro que eu acabei de mostrar, da Eudora, acaba meio que borrando um pouco. Entendeu? Ficando uma manchinha preta no meu rosto, no meu olho. Já esse aqui, não fica. Não fica. Por isso que eu achei um pouquinho melhor do que esse aqui. Mas aí, vai de pessoa pra pessoa, né? Eu sudo demais. Então, realmente... E esse aqui, por ser a prova d'água, ele é melhor, pra mim. Tem esse delineador aqui, que eu tava usando. Ele é Ruby Rose. Esse aqui eu comprei na Shopee. Tá? Ele é muito bom. Eu usei bastante e aprendi, né? Não do jeito que tem que ser. E se vocês me perguntarem se eu sei fazer o olho do gatinho com isso aqui. Sei do meu jeito. Não do jeito correto. Eu enrolo. Sabe? Ele é muito bom. E rende pra caramba. Porque eu uso e ainda não acabou. Não acabou esse aqui. Então, ele é baratinho e muito bom pra você usar. Esse aqui, gente, eu também acho maravilhoso. Que é a caneta delineadora. E é muito boa. É mais fácil de fazer do que com esse aqui. Esse aqui, eu tenho muita dificuldade. Mas ainda consigo fazer mais ou menos, né? Já esse aqui, você faz melhor. Você tem um apoio melhor. Deixa eu abrir aqui. Essa caneta aqui, ó. Você faz o olho do gatinho bem mais rápido. Eu preferi esse aqui. Meu marido comprou pra mim. E eu amei, gente. Simplesmente amei essa caneta. Muito boa. Também da Natura. De lápis de olho, eu uso esse aqui. Também da Ruby Rose. Esse aqui, eu comprei ele. Eu acho que foi na Shopee. Se não foi na Shopee, foi em alguma loja que tinha. Eu não lembro exatamente. E faz um tempinho também que eu tenho ele. E é muito bom. Agora, como eu disse pra vocês. Como o meu rosto, em si, resulta demais. Então, se eu não colocar... Ó, aqui tá vendo? Aqui é a prova d'água. Só que se eu não colocar uma sombra um pouquinho abaixo do olho, né? Dos cílios, ele fica marcando o preto. Fica meio que derretendo. Mesmo sendo a prova d'água, né? Um pouco mais resistente. Mas eu não... Eu tenho que colocar. Aí a ponta tá até pra fazer aqui. Que horror. Ah não, a ponta quebrou, gente. Quando eu fui tirar, ó. Quebrou. Isso é o que dá. Fazer tudo com a mão só. Né? Mas esse lápis de olho, eu recomendo. Outra coisa. A gente tá me sujando todinha. Outra coisa. Ele tem uma cobertura muito boa. Porque ele fica preto. Fácil. Às vezes você compra um lápis de olho. E fica passando, passando. Pra poder ficar escuro. Esse aqui não. Ele é bem escuro mesmo. Eu achei. Muito bom. Já sujei tudo aqui, ó. A ponta caiu do lápis. Eu recomendo. É um baratinho e bom. Gostei desse lápis de olho. Uso até hoje. O corretivo que eu tô usando agora é esse também. Eu tô amando, gente. Essa linha Una da Natura. De maquiagem. Porque eu já tô usando batom. Tô usando agora esse corretivo. Também é outra coisa. Você passa só um pouquinho. E tem uma cobertura boa. É 8 ml. Tá vendo? Deixa eu ver se tem a cor aqui. Pra dizer a vocês. Cobertura 24 horas. Será que é aqui? Pronto. Esse aqui. Esse corretivo é o claro 24. Sendo que o que eu queria era médio 24, se eu não me engano. E aí, eu tô comprando outro. Esse aqui dá pra usar? Dá. Mas a cor exata mesmo teria que ser médio 24. E aí, eu vou comprar outro. Eu já pedi outro, mas aí faltou. Então, eu tô usando esse por enquanto. Ele tá cheinho. Porque é recente esse corretivo. E blush, gente. Eu uso esse aqui da Vult. Tá? Eu tenho dois. Porque um, ele é mais rosado. E esse aqui é mais puxando pro bronze. Sabe? Uma cor mais escura. Aí, eu fico alternando entre um ou outro pra usar. Pra não ficar sempre com a mesma cor de blush. Mas, não sou nenhuma especialista. Não sei usar muito bem maquiagem. Eu uso do jeito que eu acho que tá certo. Às vezes, eu pesquiso na internet. No YouTube. Pra saber como que usa, né? Direitinho. Essa aqui é a minha única paleta de sombras que eu tenho. Da Ruby Rose. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem melhor a cor. Ó. É a única que eu tenho. E como vocês podem ver, a cor que eu mais uso é essa aqui. E essa aqui do lado. Uso também esse dourado. E as outras, tem algumas que eu acho que eu nunca usei, viu? Mas, é essa. Essa é a minha única paleta de sombras. E que, assim, eu tô muito satisfeita. Porque não é uma coisa que eu uso muito. Né? Não costumo tá usando maquiagem muito forte. Muito pesada. Assim, que precise de muita coisa, né? Eu uso um pouquinho de base. Um pouco de corretivo. Às vezes, sombra. Ou não, né? Essa parte aqui do meio. Eu nunca usei, gente. Nunca usei isso aqui. Deve ser uma base, né? Nem sei o que é. O que é diferente. Enfim. É a minha sombra. Esse aqui são os pincéis. Esse aqui eu uso pra passar o blush. Certo? Esse aqui eu não uso. E esse aqui eu uso. Que eu nem sei se é assim pra isso. Mas eu uso esse aqui pra passar embaixo dos olhos. Como eu disse a vocês, né? Quando eu passo o lápis de olho. Ó, tá vindo o pauzinho. Quando eu passo o lápis de olho. Eu passo isso aqui embaixo pra poder secar um pouco o lápis. E não ficar borrando embaixo do olho. Pra não ficar aquele negócio preto manchado. Esse aqui também, gente. Ó. Eu tenho. Que foi um kit. E não uso. Eles são lindos. Ó. Rabinho de sereia. A ponta. Mas eu não uso todos. Não uso porque eu não sei. Esse aqui é o hidratante Nivea, né? Manteiga de cacau. Que não é considerado bem maquiagem. E esse aqui também é um lápis que eu comprei pela Shopee. Lápis não. Lapiseira, né? Que eu comprei pela Shopee. É esse aqui, ó. Macrilan. Gente, baratinho. Super bem afiado. Tem pra dois tamanhos aqui. Que é pra o pequenininho pra lápis de olho. E tem outro que é mais grosso. Muito bom. Se vocês comprarem, não vão se arrepender. Porque ele é bem amolado. Faz super fácil. Ainda tem essa capinha aqui, né? Pra colocar a sujeira e depois jogar. E ficou faltando esse batom aqui também, né? Da Boticário. Achei linda essa embalagem. Com essa pedrinha aqui também. Deixa eu mostrar a cor. Eu uso muito esse aqui. Uso muito mesmo. Ó, já tá acabando. Tá vendo? Esse aqui também é um nude. É um nude muito bonito. Muito maravilhoso. É o que eu mais uso. Esse daqui. E esse aqui da Eudora. É o que eu mais uso. Porque são nude. Deixa eu ver se tem a cor. Eu acho que é esse, né? Lipstick labial. Não sei se essa é a cor. Deve ser o nome da cor, né? Pronto. É maravilhoso esse batom. Ele também é cremoso, tá? Ele não é mate. Eu só uso mate mais quando eu vou sair. Mas no dia a dia, eu prefiro esse cremoso. E ainda ficou esse aqui, ó. Da Mary Kay. Que eu não costumo muito usar. Eu achei que ficou... Assim, é uma cor bonita. Mas ainda não me habituei a essa cor. Que é essa cor aqui, ó. Tá vendo? Eu não costumo muito usar. Porque eu uso. Eu acho bonito. Mas quando eu tiro uma foto, eu acho meio estranho. Não sei. Eu não me dei muito bem, não. Com esse... Com essa cor. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Hibiscos. É o nome da cor. Já faz um tempinho que eu tenho ele. Eu fui até olhar aqui a validade. É 2025. Ainda tá na validade. A cobertura dele é boa. Mas é a cor que eu não me adaptei, não. E essa é a minha maquiagem. É isso que eu uso no meu dia a dia. E pra festa também, se tiver. Eu não sou de tá fazendo muita maquiagem pesada, como eu disse. Até porque eu nem sei fazer, né? Eu já tô começando a usar essa base. Que fazia tempo que eu não usava base. Eu só tava usando pó, um pouco de corretivo. E aí, voltei a usar a base. E tô amando essa aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por me assistir até aqui. Eu espero muito ter ajudado você de alguma forma. De tirar dúvida de alguma maquiagem que eu tenho aqui. Que você queira comprar. Já mostrei aqui as que eu uso. Não é nada de extravagante. Eu não tenho lá aquela maletona, né? De maquiagens. Mas é isso que me serve. Essa maquiagem que eu uso no dia a dia. Maquiagem que eu uso em festa também. Porque eu não sou de tá usando, assim, muita maquiagem no meu rosto. Eu não costumo usar. Agora que eu voltei a usar a base. Porque eu só tava usando corretivo. E um pouquinho de pó e rímel. Rímel eu sempre gostei. Mas nada de extravagante, né? Eu não tenho cílios. Enfim, eu nunca usei aqueles cílios postiços, sabe? Nunca usei. Nunca tive vontade. Pelo menos até agora eu nunca tive. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa seu like. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho